Aí vem Grêmio e aí vem River, dois gigantes da América, pra saber quem deles será capaz de enfrentar o Boca ou o Palmeiras na grande final da Libertadores 2018. Uma semifinal que entra pra história da Libertadores. Semifinais épicas, com gigantes brasileiros, gigantes argentinos. E hoje vamos conhecer o primeiro finalista. Pegou a bola o árbitro Andrés Cunha. A recepção do torcedor em Porto Alegre é do tamanho da história desses dois gigantes. Do tamanho da história do dono da América Grêmio. Copera, Raiz. Esse é o torcedor apaixonado, um torcedor que se acostumou depois de muito sofrer durante anos sem títulos. Mexe na bola o Grêmio a partir de agora. O River tem alterações. Olha o Quinteiro, bola venenosa por aqui e chega a morrer. Que passe do... O Palacios, ele prefere novamente o capitão. Lá vai o Pôncio, de fora, Marcelo, na garantia. Arriscou o chute, o capitão, hein? Não marcou nenhum gol em 2018, em partidas oficiais, o Pôncio. No jogo de ida, vai sobrar aqui com o Alisson. Cabe até o chute. Vamos lá, Alisson, vamos lá, Alisson. Para o Tibiro Grêmio, não está sofrendo muito atrás, não. É jogo bom, é jogo quente. Olha o Palacios, que chutaço espetacular! Joga demais esse moleque, apenas 20 anos, jogador de seleção da Argentina. E aí partiu Maidana para o lançamento, Lucas Prato por cima! Lá vai o Quinteiro. Arriscou o chute direto, sim. Arriscou o chute direto, é seu trabalho. Palacios de novo por aqui. Boa bola por dentro, Montiel. Voltou a sobra com o Palacios! Deus foi gaúcho e brasileiro não deixou essa bola entrar. Sair do sufoco em Porto Alegre. Lá vai o Alisson. Olha o Cortes, grande momento do Grêmio por aqui. Cortes vai para o lançamento, atrás tem Pinola para cortar de canela. Vamos ao escanteio. Bola parada para o time brasileiro. O torcedor se inflama. Alisson, Paulo Miranda na área. Só que o cruzamento veio baixo, hein? Tem Leonardo por aqui! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É de Leonardo! É do torno da América! É do imortal tricolor! Prato, boa abertura por ali. Olha o casco, cabe até o chute no casco. Outra vez, Jeromel! O campo, quem fica lá na frente é o Borré. Olha, ele que recebe a bola. Opa, tem perigo ali, Paulo Miranda! O River é um timaço, é um grande time, não pode vacilar. Olha o casco de fora! A parada do Alisson, lá vem Alisson, é por cima, apareceu na área, por ali, o Jael, uma tentativa de... Terminou a primeira parte da batalha. Fim de papo, Grêmio 1, gol de Leonardo aos 36. Mexe na bola o River Plate, a partir de agora, a etapa final. Quinteiro pede lá em cima, vamos ver o Palácios, sempre de fora. Zinho. É, ele coloca... Abertura com o Leonardo, o cara que fez o gol, vamos lá, Leonardo, vamos lá, Leonardo! 13 minutos, vamos com o Quinteiro, bola parada, Marcelo para garantir, tomou um pouco errado de Maidana. Na habilidade o Everton, olhou, trogou o Everton para finalizar, Armani! Em frente, de peito, aberto, buscando aqui o Everton melhor. E aí tem o Alisson, já encontrando uma possibilidade por aqui, o Grêmio com o Everton por baixo, vai deu na porta! Chegaria ali para o Armani? Olha o Alisson no escanteio, lá no tumulto, conseguiu tirar o pato, mas tem que repartir por aqui! E aí, se ele vai de lançamento, parte o Everton para resolver o problema! Vai lá, Everton, agora é tudo com você, Armani! Desce Armani, salva milagrosamente aquele que seria o gol da classificação! Olha o Armani aí, rapaz! Maidana! É um goleiraço! O jogo ficou parado um minuto, lá vai Pit Martínez, o escanteio lá no tumulto, ele não consegue passar do Leonardo, aí tem Lucas Prato para chutar, tem desvio do Jeromel! Uma batalha na área, lá vai Pit Martínez, outra vez a bola aérea! Palácios faz abertura, com Pit Martínez, espaço para cruzar, lá vem ele e Marcelo tira! Parou, parou, parou! Marcelo se chocou ali com o adversário, hein? Se jogou contra ele o Pinola, o Maidana até pegou o rebote, ambos caídos, Pinola e Marcelo Grói! Goool! Libertadores, entre Grêmio e River, entre Palmeiras e Boca, é Rede! Goool! Gol! É de Borrê! O River entrou! O River conseguiu o gol! Borrê empata a partida em Porto Alegre! ...teria raspado no braço do Bressan. Agora realmente trisca no braço de Bressan. O juiz aponta. Pênalti. Pênalti para o River Plate. O Bressan já tem cartão amarelo. Ele será expulso. Incrível, impressionante, fantástico esse desfecho em Porto Alegre. Algo inimaginável. Pênalti para o River Plate. O VAR decide. Esperança sobre ele. Lá vai Pete Martínez e Ketty! Gol! Apoio! And ele beat you! Gol! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri